E olhando principalmente para as pautas que precisam ainda de aprovação, ainda muitas receitas que precisam ser aprovadas, numa delas é o que a gente vai falar agora, porque ontem lá na Câmara dos Deputados teve toda aquela discussão em relação à apresentação primeira ali, justamente ali, de colocar o projeto das offshores de ser apresentada. A votação deve acontecer hoje, sobre este projeto de lei, inclusive, que altera essa tributação de fundos exclusivos que é destinada à alta renda, acaba introduzindo, então, a taxação de fundos offshores. Ontem, o relator, o deputado Pedro Paulo, chegou a comentar ali a princípio que seria apresentado preliminarmente esse texto. Tinha, sim, a possibilidade de falar ali, de ter uma possibilidade, chegou a ser levantada essa questão da JCP, mas foi retirado. O relator Pedro Paulo acabou reduzindo a alíquota sobre a tributação do rendimento acumulado destas aplicações de 10% para 6%. E essa mudança, ela deve, ali, inclusive, reduzir a receita que é esperada com esta medida, não atingindo, então, ali, a receita projetada pela equipe econômica. O projeto também trata destas tributações, das offshores, prevendo ainda uma tributação de 15% sobre os rendimentos de fundos no exterior, entre R$ 6.000 e R$ 50.000, tendo uma alíquota de 22,5% para as aplicações acima de R$ 50.000. Essa variação também cambial ali, né? A variação cambial da moeda estrangeira no investimento não vai ser cobrada para ganhos de até R$ 5.000. R$ 5.000, perdão.